Os grandes santos que foram grandes canais de milagres, eles rezavam com simplicidade. Tome por exemplo, padre Emiliano Tardif, que morreu não tem muitos anos, e que Deus o usou para fazer quantos milagres. Emiliano estava no meio daquelas assembleias com o Papa, com o Bispo, com o Cardeado, a oração dele era aquela oração simples. Tia Laura, nossa querida, minha querida tia Laura, que eu sentava na taipa do fogão na casa dela para comer, porque ela cozinhava bem, que era uma coisa melhor. Como é que aquela mulher lá no Murumbi, um Murumbi lotado, ela pegava o microfone, falava um trechinho da Bíblia, começava a rezar, Nosso Senhor está fazendo isso, isso aqui, porque ela não tinha nada a perder, ela não tinha que se preocupar com a imagem dela. Nós padres e seminaristas, nós temos um medo danado, nós temos que nos preocupar com a nossa imagem, porque senão os outros padres vão falar, os outros bispos vão falar, fulano vai falar, e preocupado com a imagem, nós vamos apodrecendo por dentro, perdendo a unção, perdendo a força, está na hora de arrancarmos as máscaras da hipocrisia, e dizer, Deus eu preciso do Senhor, meu Deus eu não sou nada, meu Deus eu necessito.